E aí tem também a dispensação abrahâmica, que vai de Abraão até Moisés. Então esse período é chamado de dispensação abrahâmica. Então depois de Abraão até Moisés, então entra o período da lei, dispensação da lei. E essa dispensação da lei, conforme Paulo usa, dizendo que esse período de dispensação que é a lei, a lei serve de instrutor, ele serve de aio para conduzir o homem a Cristo, para levar o homem a Cristo. Então entra o período da lei, que é a lei de Moisés. E esse período da lei vai de Moisés a Jesus, que é o período chamado dispensação da lei. Então até Jesus, é, Jesus ele veio e cumpriu toda a lei. E Paulo escreve em Galas dizendo que a lei serviu de aio para conduzir o homem a Cristo, levar o homem a entender e compreender e saber que a lei era para guiá-lo até Jesus. E Jesus ele entra, então agora de Jesus ele entra o período da graça. A dispensação da graça. Então nós estamos na dispensação da graça de Deus. E aí eu cito o versículo que Paulo escreveu, lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dão de Deus. Versículo 9, não vem das obras para que ninguém se gloria, porque somos feitos por Deus para todas boas obras. Então nós entramos agora, nós estamos no período da graça. Então a graça de Deus, que Deus está ofertando a salvação, despertando o homem, mostrando o caminho da salvação, para que o homem possa ser salvo, para que o homem possa realmente encontrar a salvação em Jesus Cristo. Para que o ser humano ele possa então se arrepender, para poder ser salvo. E aí entra, meus amados, a era do arrebatamento. O arrebatamento acontece, vem então uma outra dispensação. E aí nós temos a dispensação também, que é do milênio. Então todas essas dispensações, e nós precisamos estar pronto. Como nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo no período da inocência, nós estamos vivendo no período da consciência, porque nós estamos vivendo no período da graça, mas ao mesmo tempo a nossa consciência. E a consciência cauterizada não deixa a pessoa perceber os seus erros. Quando a pessoa tem a consciência cauterizada, ela pode errar, mas a consciência não lhe deixa voltar para os princípios. Então ele, se ele comete algo, a consciência cauterizada não deixa ele entender aquilo que ele está fazendo. Adão, quando ele peca contra Deus, e Deus, ele vem na viração do dia falar com ele, e diz assim, eu ouvi a tua voz e escondi. Porque ele estava, mas quando ele depara com a pergunta de Deus para ele, quem que falou para você que você estava nu? Comece do fruto que eu disse para não comer? Ele logo lança a culpa em Deus. Adão lança a culpa em Deus. Dizendo, ó Senhor, a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Lembra que eu vivia aqui sozinho? Eu era um inocente, um camarada tranquilo, mas o Senhor veio aqui e falou a mim que não era bom que eu vivesse só. Mandei eu dormir, eu dormi, o Senhor arrancou um pedaço da minha costela, fez na mulher e me deu para mim, ela me deu e eu comi, pronto. E agora eu pequei. Então a linguagem de Adão era essa. Dizer para Deus, o Senhor é culpado, eu não. O Senhor que me deu a mulher. Mas Deus, Ele tira Adão do jardim do Éder para não viver eternamente como pecador, e mostra para o homem o meio da salvação. Porque Adão, quando peca, ele pega a folha e tampa a sua nudez. Deus já não. Ele mata um animal, pega a pele do animal, faz a veste para Adão, apontando ali para o sacrifício, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então Deus aponta para a salvação. E de repente Ele chama agora a serpente humana, Ele chama o diabo, serpente espiritual, Ele chama Adão e Eva, pessoas, e diz assim, agora uma conversa com nós três aqui. Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis. E aí Ele começa então a conversar com eles três. E Ele então, Ele vira para a serpente animal, diz assim, você vai comer pó para o resto da sua vida. Ele vai andar rastejando, vai comer pó para o resto da sua vida. Ele olha para a serpente de Satanás, Ele diz assim, e porém inimizada entre ti e a semente da mulher. Você vai ferir o calcanhar da semente da mulher, mas ela vai ferir, esmagar a sua cabeça. Para o homem Deus, Ele fala para Adão, olha, pelo suor do teu rosto, você vai comer do seu pão. E aí, e a terra vai produzir abrolhos, por causa do pecado, a terra vai produzir abrolhos, né? Até então, a terra não tinha nada daquilo que incomodava o homem, nada daquilo que pudesse incomodar, porque Deus fez tudo perfeito, mas o pecado agora ia fazer com que a terra ia produzir abrolhos, ia produzir coisas que não eram comestíveis, que não podiam comer. Então agora, imagina tantos outros insetos que surgiram por causa do pecado do homem. E agora para a mulher, Deus fala assim, o teu prazer será para o teu marido, e com dor estudará a luz a filhos, porque dá a entender que Deus fez a mulher para não sentir dor na hora do parto, mas o pecado fez com que ela, até da luz, viesse a sentir a dor de parto. Veja o que o pecado, veja o que o pecado ela traz. O pecado, ela vem para a destruição. Então nós precisamos estar prontos, preparados para ter um encontro com o Senhor. Então aí entra esse período da consciência, o homem continua, vem toda aquela geração, antes de Noé. E o período da consciência, onde que os homens continuam o seu pecado, as suas transgressões, e Deus então agora chama a Noé para poder mostrar para ele. Então até então ali o homem estava vendo o pecado, vivendo no pecado. A consciência cauterizada de alguns era o período da consciência. Mas entra a época do governo humano, Deus separa o homem para ser esse governo humano que é a Noé. E a sua descendência que foi separada. Então meus amados, todo esse período passa e vem, como já citei, e volto agora para poder simplificar, o período da lei, a dispensação da lei. Que Deus então agora chama a Moisés e dá a ele uma lei para que essa lei pudesse reger. Agora a lei de Deus, a doutrina de Deus, não era mais a doutrina de governo humano, mas sim agora uma lei teocrática. Deus queria implantar uma norma teocrata, uma teocracia. O mundo seria regido, pelo menos aquele grupo de pessoas, seria regido pela lei que Deus deu. Então seria a teocracia. Quando Deus então agora coloca a lei para Moisés, ele passava para o povo, para ensinar aquele povo, para conduzir aquele povo, porque Deus queria dar uma nação para eles. Mas uma nação, não era uma qualquer nação. Deus ia dar uma nação que manava leite e mel. Uma nação abençoada. Mas eles teriam que ser regidos pela lei. Eles teriam que andar na lei. Se você parar para analisar, no capítulo 28 do livro de Deuteronômio, versículo 1, diz assim, a palavra de Deus. Quando der os ouvidos a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado e guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, então todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo, bendito será o fruto do teu osso ventre, o fruto do ventre dos meus animais, a tua ceste, o teu amassadeiro, não, a tua amassadeira. Então Deus, ele fala, para que você receba essa bênção, condicionado está em guardar a lei, guardar a palavra, guardar os meus andamentos do Senhor. Então era o período da lei. Queriam ser abençoado? Lá no livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz, quanto amo a tua lei e a minha meditação. Quer dizer, primeiro dizendo, Davi fala sobre isso. Então nós precisamos, Moisés fala sobre isso, os outros homens falam sobre guardar a lei de Deus, sobre guardar a lei do Senhor. Quanto amo a tua lei e a minha meditação dia e noite, disse o salmista. Lá no livro de Deuteronômio, a palavra de Deus diz, Deus falando, goteja a minha doutrina como a chuva e como gotas de orvalho os meus mandamentos. Ou seja, Deus estava mostrando que a lei dele, os mandamentos dele, tudo que ele ordenou era para conduzir o homem para o meio para a salvação. Então esse era o período da dispensação. Mas aí a dispensação, Jesus ele vem na terra e ele cumpre toda a lei. Toda a lei ele cumpre. Então ele mostra quem ele era. Jesus estava curando enfermos, curando as pessoas e lá vinha as pessoas dizendo, não, o senhor não está cumprindo a lei. E Jesus ele mostra, vocês que não estão cumprindo a lei, eu vim para cumprir a lei, eu estou cumprindo a lei da maneira que ela é, da forma que ela é. No sábado estou curando, estou mandando levantar. Você não arranca seu animal quando está caindo um buraco no dia de sábado? Então estou libertando os filhos de Abraão. Jesus estava mostrando a maneira de ser guiado pela lei. Então aí termina com a morte de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Na cruz do Calvário termina o período da lei. E aí para os irmãos entenderem, eu vou para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e o versículo 27. Do 24 ao 27. Eu vou pedir para os irmãos leiam aí bem alto. Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o versículo de número 27. O que vocês vão encontrar aí nesse livro? Daniel, capítulo 9, versículo de número 24, versículo até o 27. Alguém que tenha uma voz bem alta, uma voz de trovão, leia aí. Que todos vão com a Bíblia, não é qualquer um que lê e está bom. Se alguém que encontrou, pode ler. um, dois, três. Pode ler, pode ler. se você não é determinado sobre o meu povo que só leitou a felicidade para estimir as reações se dá fim ao pecado e para estimar a igualidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para a justiça e a produção e saber a entender desde a saída de ordem para restaurar e para edificar pelos alimentos até o Messias ou príncipe E sete semanas em setembro, as ruas e as tranqueiras geralmente ficarão, mas em tempos atuciosos, e depois de setenta, em duas semanas, serão tiradas o Messias, que não será mais, o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as orações, e ele firmará um conserto comum por uma semana, e na metade da semana, para acessar os sacrifícios, e a oferta de manchar, que é sobre a asa, dando a combinação, será assolador, e isso até a consumação, e o texto está determinado, será derramado sobre o assolador. Então veja que esse texto sagrado, do versículo 24 ao versículo 27, é a interpretação que Deus dá para Daniel, a revelação que Deus dá para Daniel, de uma outra revelação, que era uma profecia do profeta Jeremias. Então ele ora ao Senhor, e busca o Senhor, buscando a interpretação, e Deus vem abrangendo áreas e épocas desse período. Então essa profecia, ela abrange algumas dispensações do governo humano, que ele vai falando alguma coisa lá atrás, ele vai falando alguma dispensação da época da lei, então ele vai falando alguma dispensação de Cristo, até o seu sacrifício, até a sua morte na cruz do Calvário, quando entra a dispensação da graça, e aí ele começa a falar, a mostrar cada dispensação, ele começa a mostrar nessa revelação, e ele mostra também a dispensação do milênio, que vai acontecer no milênio. A dispensação na era do arrebatamento, que o arrebatamento acontece, e então vem a época do milênio, a dispensação que é do milênio, que aí vai ser o governo divino. Lá atrás é o governo humano, mas no milênio é o governo de Deus, o governo de Cristo, ele vai governar a terra, com vara de ferro, diz a palavra. Então Deus dá a interpretação para ele das 70 semanas, que Deus vai dividindo ela por etapa. E aí você encontra, essa parte da profecia do capítulo 29, do versículo 24 ao 27, você encontra em 2ª Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a seguir, onde fala que vem pelas asas das abominações, porque após o arrebatamento da igreja, quando a igreja, quando encerrar a época da graça, a dispensação da graça encerra no arrebatamento da igreja, porque o gentil é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça, aí acontece o arrebatamento. E aí depois que vai o arrebatamento, acaba o período da graça. Porque os gentios, conforme os pregadores pregaram, porque muitas pessoas acreditaram em mentiras para o resto da vida, como já falei aqui várias vezes, mas a teologia às vezes fornece isso, que é uma coisa que não tem bíblicamente, não está na Bíblia. Se você pedir para um pastor, pregador, teólogo, falar para você o que eu vou dizer agora, ele não tem como provar. Porque você passou o tempo todo ouvindo que depois do arrebatamento as pessoas serão salvas, através do arrebatamento de sangue, não vai ter. Acabou, aconteceu o arrebatamento, acabou. Não tem salvação para ninguém, a salvação é para Israel, lá que Deus vai enviar as duas testemunhas. É para eles que vai vir a salvação por causa da promessa que ele fez a Abraão, porque Deus não é mentiroso, Deus cumpre a promessa. Então, muitas pessoas, muitas pessoas dizem, ah, se acontecer o arrebatamento, eu não vou ser marcado, eu não vou deixar ser marcado pela Bíblia, não adianta nada. Acabou, a graça acaba com o arrebatamento. Os gentios é salva pela graça, a palavra de Deus diz que a era dos gentios se acaba, e aí entra a era do povo judeu. É lá eles que vão ser salvos. Se acontecer o arrebatamento aqui, nós ficarmos aqui, acabou para nós. Mas, vamos lutar aqui, ah, mas naquele filme que eu assisti, pastor, fala assim, mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Não existe na Bíblia. Não sei por que que as pessoas continuaram pregando uma interpretação, né, uma interpretação. Uma interpretação daquilo que ele acredita, pensamento humano. Então, aconteceu o arrebatamento, a igreja subiu, subiu, quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. E aí, o que acontece? Vem esse período agora, que é o período da tribulação. O período da tribulação citado aí no livro de Daniel, né, que vem pelas asas do assolador, que é o anticristo vai manifestar, comparando com o terceiro licença, segunda terceira licença, capítulo 2, versículo 9, é seguir. Irmão Fábio, se encontrar, pode ler. Então, o que acontece? Esse período que vem, esse período que vem, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, podemos ler antes, mas podemos ler até do versículo 4 a seguir, que acho que começa, pode ler. Pode ler mais um pouquinho. E com todo o encanto da justiça, para os que merecem, porque não recebemos o valor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram o prazer de dignidade. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados, com o Senhor, que nos perdemos e elegimos desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém. Então, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, ele cita isso, que Paulo cita isso aí, que é o assolador, que é o anticristo, que se manifestará. Ele vai habitar, ele vai vir, então ele vai vir com vontade de destruição. Mas nós precisamos, então a igreja que ficar, a pessoa que ficar aqui na terra, ela vai sentir o peso da mão do anticristo. E o anticristo vai dominar. Para os irmãos entenderem, eu tenho que citar um pouquinho alguma coisa da atualidade. Vocês sabem que existe um projeto chamado ONU 2030, que a partir de 2030, a partir de 2030, muitas coisas vão mudar. A carne vai ser sintética, tudo vai ser sintético. É para acabar com a poluição, porque o espundo das vacas está contaminando, destruindo o país, criando efeito estufa. Olha só, o pum da vaca do boi. Aí, porque a palavra, para cumprir a palavra, que os homens, achando que são inteligentes, tornaram-se burros, loucos, são loucos. Então, para cumprir a palavra. Então, tem um projeto da ONU 2030, que é para destruição da humanidade, destruição daquilo que chama de família. Até 2030, todos os países que aí no Brasil ainda não se adaptou, não, não, já disse, o presidente disse que não vai adaptar essa norma da ONU 2030, então, o seu concorrente já disse que vai adaptar sim, que é para mudar as normativas da família. Tudo que for relacionado à família é para mudar, é para acabar com tudo. A partir de 2030, inclusive, carne sintética. Alguns mercados, muito raro, você vai encontrar lá. Muitas pessoas pegam, ah, está barato, vou com aqui, no carrinho. E não sabem que aquilo ali é um material sintético, está comendo em casa sintética. Mas essa carne está esquisita, é, porque você está comendo carne sintética. Então, já estão preparados. Como essa carne sintética é feita de tripa, de coisas que vão jogar fora, tudo que não presta, para você economizar o máximo. Ai, pastor, estou com nojo. Mas é uma verdade. Então, a pessoa, o mundo já está preparando, porque a ONU 2030 está preparando para que o mundo tenha um governante único. único governante, vai ter um único governante, o projeto ONU 2030. Por isso é chamado ONU 2030. Se você colocar na internet, você vai ver todo o projeto que é determinado a partir de 2030. Não é para ter desmatamento, etc., tal, e assim por diante. Mas a finalidade de tudo isso é destruição da igreja, destruição da família. Só que a igreja, eu acredito que não vai estar aqui mais. Porque os salvos vão ser arrebatados para estar com Cristo. Então, toda essa assolação do capítulo 9, da interpretação que Deus deu, a da revelação para Daniel, conforme o livro que foi lido aí pelo servo de Deus, Então, tudo isso vai acontecer. E nós precisamos, o que você quer? Que entrar na dispensação da tribulação, ou que está na dispensação da graça e ser arrebatado. Nós precisamos estar preparados para o arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. Ter um encontro real com Deus, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, hoje nós temos que estar preparados. Preparados para encontrar com o Senhor. Preparados para ter um encontro real com Deus. Preparados para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Então, é isso que nós precisamos. Estar preparados, estar prontos para encontrar com o Senhor. Porque a qualquer hora, a qualquer momento, a igreja de Jesus, ela será arrebatada. A qualquer hora, a igreja será arrebatada. Então, cabe a nós, a mim e a você, estar pronto, preparado para esse encontro. E aí, nós entraremos também, depois da tribulação, a igreja vai estar lá no céu. Vai estar passando pelo tribunal de Cristo. Não confundir com o trono branco, juízo final. Lá no céu, a igreja passará para um lugar chamado tribunal de Cristo. Onde, no tribunal de Cristo, as obras de cada um serão aprovada. Se for palha, será consumida. Mas, então, se for algo precioso, será aprovado. E será mais puro. Então, receberá recompensa. O bom é disso que o apóstolo Paulo escreveu da seguinte maneira. Que se as pessoas chegarem no céu e apresentarem as suas obras. O apóstolo Paulo cita um texto sagrado que alguns ali sofrerão vergonha. Mas, Paulo termina a escrita dizendo assim. Todavia, o tal será salvo. Como pelo fogo. Como que pelo fogo. O que significa essa tradução? Significa como que pelo um triz. Imagina você tudo lá para receber recompensa e, de repente, assim. Opa, cadê as suas obras? Foi palha. Você não teve obras nenhum. E aí? Mas aí o apóstolo Paulo fala assim. Todavia o tal será salvo. Como que pelo fogo. Ou seja, como pelo um triz. Maravilha. Graças a Deus. Algumas interpretações da Bíblia, interpretadas por alguns teólogos, dizem que as pessoas, se não tiverem obras, serão lançadas à terra. Eu não sei porque a Bíblia, Paulo diz que será um salvo como pelo um triz. Mas, voltando ao texto sagrado, as obras de cada um serão aprovadas. E cada um receberá recompensa. Sai do tribunal de Cristo. Vai para a mesa. Sentar ao redor da mesa. Chamado de Boudas do Cordeiro. E quando a igreja estiver nas Boudas do Cordeiro, aqui na terra vai estar na grande tribulação. E quando terminar o período da grande tribulação na terra, os sete anos após o arrebatamento, Jesus, então, ele vai descer na terra com a sua igreja. No capítulo 17 do livro de Apocalipse, diz que os anjos e a igreja do Senhor descerão para combater contra o anticristo e o falso profeta e o seu exército. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, diz que, então, esse grupo que descerá com Jesus guerreará contra o anticristo. Mas o Senhor lançará a espada que sai da sua boca, que é a palavra de Deus, contra o anticristo. E Jesus vai pegar o anticristo e o falso profeta e lançar ele no lago de fogo. Onde o lugar nunca vai apagar. O fogo vai queimar por eternidade. Então, o primeiro a entrar lá vai ser o anticristo e o falso profeta. E aí vai vir o milênio. Passará o milênio aqui na terra. O período de mil anos. Governo milenar, o governo de Cristo. E nesse período de mil anos, do governo milenar de Cristo, as pessoas colocaram a mão na toca da cobra e ela vai picar. O leão vai comer palha como o boi. Os animais serão mansos, porque é o governo milenar, o governo de Cristo. Até os animais reverenciarão ao Senhor. Porque é governo de Cristo, como foi no jardim do Éden. Então, esse é o governo milenar. É o governo, a dispensação do milênio. E aí, nós precisamos estar preparados. Porque se nós não vamos para o milênio, ficaremos, não estaremos salvos, melhor dizendo. Mas nós precisamos ser salvos. Precisamos alcançar a salvação. Quantas pessoas morrerão pela mão do anticristo? Porque ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver a marca da besta. Se não tiver o número do seu nome. O que é a marca da besta, pastor? É o 666. Qual é a marca da besta? Quanto está a marca dessa besta? Bom, é o número 6. Três vezes 6. Nos sextos dias, quem Deus criou? Quando Deus fez tudo, no sexto dia, Ele criou o quê? Ele descansou ou Ele criou alguma coisa? Ele criou o homem no sexto dia. Então, quando Ele fala no livro de Apocalipse que é número de homem, porque é número de homem. Porque no sexto dia, homem foi criado. Mas por que três 6? Por que três números 6? Porque a terra é dominada por três coisas. É o governo humano, que é o governo civil, as forças militares e o poder judiciário. Isso sempre teve desde o passado, mesmo quando tinha teocracia. Deus mandou colocar juízes para julgar, o poder judiciário. O exército que combatia, forças armadas. E o governo civil. Então, tudo isso é criado pelo homem. Então, eles terão o respaldo das três forças que dominam o mundo, o terreno, na terra. Então, o anticristo terá o respaldo de todas as forças armadas do mundo. Terão o respaldo de todas as leis do mundo. Porque ele vai dominar a lei, vai dominar o governo civil. Os governantes do mundo todo se curvarão diante do anticristo. Na grande tribulação. Então, muitas pessoas perderão a vida. E aí eu pergunto a você, você está preparado para o arrebatamento da igreja? Ou quer ficar para ver como vai ser a grande tribulação aqui na terra? Como será a grande tribulação? As pessoas imaginam, começam a imaginar o desespero. O arrebatamento acontece. A pessoa acorda, levanta. Mas está faltando. Viu um pouquinho lá, né? Roupas ali, de repente agora. Meu Deus, o que está acontecendo? Ele já começa o coração a bater 20 por hora. E aí o que acontece? Ele já começa a ligar. Mensagem, WhatsApp. Meu Deus, o que aconteceu? Aí ele liga o rádio, liga a televisão. Catástrofe, o avião começa a cair, porque o piloto é crente. Embarcação, carro, acidente. Uma destruição total. Aí o coração bate. Isso não infarta antes, né? Começa tudo, o desespero. Todo o desespero ali dentro. E agora? Corre para a igreja, a igreja está fechada. Ele vai pegar alguma coisa, vai ficar na porta da igreja comendo desesperado. E começa, toma remédio de pressão, para ver se regula. E agora está sabendo que aconteceu o arrebatamento. Está esperando alguém abrir. E de repente chega o irmão com a chave da igreja. Ah, irmão, você está vendo o que aconteceu? Não, mas vamos ficar tranquilos, porque vamos pensar positivo que não foi o arrebatamento. Vamos abrir a igreja. E a igreja vai estar lotada esse dia. Vai lotar como nunca lotou antes, porque todos os desviados vão vir para o culto. Todos os desviados vão cantar, sentar, vão chorar. Mas vão estar vazios ao mesmo tempo. Sabe aquela pessoa que come, come e está com fome? Vai ser assim o culto. Porque o Espírito de Deus não estará na terra, diz a palavra que será retirada. Imagina a pessoa chorando, cantam louvores. E a pessoa canta, cantando e pensando, Senhor, eu te louvo. Ó Senhor, eu te louvo, eu te louvo. E ora, Deus, mas a oração não sobe. Nada sobe, nada acontece. Ele vai agarrar, vai abraçar esse púlpito, né? Vai abraçar o altar, vai chorar, vai dormir aqui dentro. Não fica aqui mesmo. Aí, de repente, a patrulha do anticristo já começa a surgir alguns meses depois. Controle, recessão de alimento. O campo não vai plantar, não vai produzir. E agora o que vai acontecer? Recessão. Agora, racionamento de alimento. Racionar o alimento. E aí, controle para as pessoas não vão comprar. Vai ter muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque o dinheiro vai ficar. Mas o alimento vai ser pouco. Mas o alimento vai ser pouco. Vai ser racionalizado. Vai ser racionado. E aí, o que acontece? As pessoas cristãs já sabem. Agora vai surgir a marca da bênção. Que agora ninguém vai comprar. E o que eu faço? Não vou ser marcado. Mas agora eu pergunto. Se hoje que as pessoas têm a oportunidade de estar no culto, de estar servindo a Deus, as pessoas não querem. Imagina lá depois do arrebatamento. Que ela tem que comer, tem que beber, tem que dormir. Mas ela não vai poder comprar. Nem vai poder trabalhar. Se não tiver a marca da bênção. Ela sabe que recebendo a marca. Ela já sabe que perdeu a salvação. Perdeu o arrebatamento. Agora, sendo que se quiser comer, tem que ser marcado. Agora eu dou uma dica. Quando acontecer o arrebatamento, não perca tempo. Vende tudo o que tem. E para Israel. Fica lá. Espera, porque é três anos só. Três anos e meio, mais três anos e meio. São sete anos. Fica lá. Pega um dinheirinho, vai lá, consegue uma panela, faz uma farofada com farinha para aguentar um bom tempo. E fica na caverna, esperando. Quando surgir as duas testemunhas, fica lá perto. Eu quero. Eu quero. E aí, para você é salvo. Porque nós precisamos entender. Eu posso estar falando em tom de brincadeira. Mas eu estou falando uma verdade. Você precisa preparar para encontrar com o Senhor hoje. Porque amanhã pode ser tarde. Porque amanhã pode ser tarde. Prepara para encontrar com o Senhor hoje. Amanhã pode ser tarde. E hoje é dia de salvação. Faz agora uma análise da sua vida. O que está faltando para você enquadrar naquilo que Deus declara, determinou para a sua vida. Hoje é dia de vida eterna. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de vida eterna. Eu vou deixar para domingo, vamos ter mais. Por enquanto eu vim fazendo sobre as dispensações. Mas nós vamos voltar um pouco mais minuciosamente. Tá bom? Nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero que você preste bastante atenção. Quem você está servindo? Quem você está seguindo? Qual o caminho que você está tomando hoje? Qual é a direção que você... Quem está te guiando? Hoje é dia de vida eterna. Hoje é dia de salvação. Não brinque com a sua salvação. A salvação foi comprada por Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário. Quando Ele se entregou por mim e por você. Quando Ele deu o seu corpo, a sua vida por nós. Por isso hoje, você tem a oportunidade de vida eterna. Hoje você tem a oportunidade de vida eterna. Porque antigamente eu andava longe do Senhor. Eu andava. Você andava longe do Senhor. Longe de Jesus. E eu quero que você agora... Eu vou terminar essa mensagem nos domingos. Todos os cultos, todos os domingos vamos estar falando sobre escatologia. Mas minuciosamente. Agora foi só a introdução. Hoje é só a introdução. Tem muito mais coisas para acontecer. Tem muito mais coisas para nós falarmos. Eu sei que talvez domingo que vem alguém diz assim. Deus me livre dessa mensagem. Dá até medo. Arrepia até o cabelo da cabeça. É. É para arrepiar mesmo. Mas é uma verdade. Nua e crua. Amém? 170 e o quê? 169. Longe do Senhor andava. Deixa eu... Palmas para Jesus. Longe do Senhor andava. O Senhor andava nos caminhos de horror. Oh, Jesus não perguntava nem queria o Seu amor. Oh, por que... Oh, por que Jesus me ama. Eu não posso. Eu não posso. Mas a Ti também te chamam. Pois deseja te salvar. No juízo não pensava nem na minha perdição. Nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, por que... Oh, por que Jesus me ama. Já cansado do pecado. Fui aos pés. Fui aos pés. Você que tá cansado do pecado. Vem aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo. De tristeza e de dor. Oh, por que... Oh, por que Jesus... Eu não posso... Eu não posso te explicar. Mas a Ti também te chama a paz. Pois deseja te salvar. Como é maravilhoso. Pertencer ao meu Jesus. Ter a graça e o repouso. Ter a graça e ficar ao pé da cruz. E ficar ao pé da cruz. Oh, por que... Oh, por que Jesus me ama. Eu não posso te chamam. Mas a Ti também te chama. Mas a Ti também te chamam. Oh, por que Jesus me ama. Oh, por que Jesus me ama. Oh, por que Jesus me ama. Quando eu amo. Eu não posso te chamam. por Deus, para viver uma vida de vitória, para viver uma vida de paz, para viver uma vida de esperança, mas na presença de Deus. E hoje você tem a oportunidade, e o meu dever agora, depois de ter dado uma pequena explicação, que tem muito mais coisa mais profunda, mas genericamente, nós passamos um pouquinho no primeiro dia, para os irmãos entenderem o que vamos estudar nos decorrer de cada domingo. O que eu quero dizer para você, você está preparado para encontrar com o Senhor, você está preparado para ter um encontro real com Deus, você está preparado para ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Então venha para Jesus agora, se está parado, se está afastado, se está distanciado de Deus, se ainda não entregou a vida a Cristo, hoje você tem a oportunidade. O mundo tem muita coisa para oferecer para o homem. O mundo tem muita coisa para oferecer para o homem. Deus amado, existe uma lei para os irmãos entenderem. Existe uma lei que já está sendo implantada na Argentina, uma lei que está sendo implantada no Chile, já acontece isso na Venezuela, já aconteceu isso na Venezuela, primeiro aconteceu na Venezuela, primeiro foi em Cuba, depois Venezuela, e aí foi espalhando para as Américas aí. e vai acontecer na Colômbia também, né, e é um propósito também de acontecer no futuro aqui no Brasil também, se isso é, uma tal pessoa quer implantar isso aqui. que é aquilo que está na ONU 2030, que é compartilhamento. O que é isso, pastor? É você que tem duas casas, você lutou tanto para ter uma, você vai perder ela, vai ficar só com uma, tem uma chácara, vai perder também ela, vai perder a terra, isso é o projeto 2030 da ONU. Já aconteceu na Argentina, no Chile, já aconteceu isso na Venezuela, e isso vai acontecer no futuro. Projeto 2030 para 2030 da Venezuela, da ONU. Então, por que que eu estou falando sobre isso? É porque muitas pessoas ainda insistem em um mundo bom, terrenal, cheio de virtudes aqui na terra. Entregue a sua vida a Jesus, entregue os seus caminhos ao Senhor, e Ele tudo fará na sua vida. E Ele tudo fará, Ele fará um milagre na sua vida. E hoje você tem esta oportunidade, a oportunidade dada por Deus, por Cristo. Entregue a sua vida ao Senhor, amanhã pode ser tarde demais, amanhã pode ser tarde demais, e hoje você tem esta oportunidade. ao fim dar o labor desta vida, quando amor que destino há de ter a tua alma, qual será no futuro teu lar? meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, vida ou morte, qual faz aceitar? amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo, hoje Cristo te quer. Prazeres que parram e vão, não se desfarrarão, não se desfarrarão, nada a vida, eles já não te satisfarão, não se desfarrarão. Meu amigo, meu amigo, hoje tu, onde está aqui a primeira pessoa que você quer entregar a sua vida a Jesus agora, a sua vida a Cristo neste momento, Jesus te oferta a salvação, porque a salvação é pela graça, mas não foi de graça, Jesus pagou o preço por você, pagou o preço por mim na cruz do Calvário, e pela graça somos salvos, graça pra mim, graça pra você, mas o preço ele pagou. Hoje você tem a oportunidade de entregar a vida a Jesus. Só uma vez o couro, meu amigo. Hoje você tem a escolha, vida ou morte, vida ou morte, não vais aceitar, aceitar. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã pode ser muito tarde, hoje, hoje Cristo te quer, te salvar, louvado seja Deus. Aceitando Jesus, essa jovem aqui está aceitando Jesus como salvador. amanhã, meus amados, é tarde para nós. Hoje é o dia hoje, e você tem a oportunidade, é onde você está. O Senhor está te chamando, Ele te ama. Você sabe por que você existe? Porque Deus ama você. Mas Ele não pode atropelar a sua palavra, Ele não pode passar por cima da palavra dEle, porque Ele está dando a oportunidade. Veja que o lago de fogo, que a Bíblia chama, vai queimar por eternidade, sem fim. O homem não vai ser salvo da morte, ou seja, livre do fogo. O fogo vai queimar por eternidade. Ninguém consegue deixar a mão queimando, em cima do fogo, porque vai queimar. Imagina no lago de fogo, uma larva, como uma larva de um vulcão, que vai queimar por eternidade. A Bíblia diz que a larva do fogo lá, do lago de fogo, é como sal. Assim como o sal conserva a carne, o fogo vai conservar a pessoa. Ela vai sentir dor. Só que o mais interrível, meus amados, é que essa aparência nossa, quando for lançar no lago de fogo, ela não terá essa aparência. Deus vai tirar, porque essa aparência que você tem, que eu tenho, é a aparência de Deus. Deus vai tirar a aparência dele do homem, e o homem vai ser transformado em aparência de bicho, para cumprir a palavra que diz, aonde o fogo nunca apaga, e o bicho nunca morre. E essa jovem está aqui. Está aqui a Liz Laine, que está entregando a vida a Jesus, aceitando Jesus. E se você quer tomar essa decisão, ainda há uma oportunidade, para você, meu irmão, minha irmã. Faça como essa jovem, tomando a decisão, de entregar a vida a Cristo. Se você está sentindo o seu coração, você sabe que não está preparado, sai do seu lugar. Venha na frente, tomar a decisão com Deus. Mas se você hoje não tomar a decisão, eu te convido a estar aqui, no decorrer de todo esse estudo de escatologia. Eu não ia trazer hoje, só um dia de estudo de escatologia, mas no caminho, Deus colocou o meu coração. E ao Ele tocar o meu coração, Ele colocou no meu coração, para eu continuar com esses estudos, nos últimos dias. Então eu entrei sobre a dispensação, para falar com a igreja. Levanta a mão para cima do slide, e diga assim comigo, Senhor Jesus, neste momento, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Senhor Jesus, eu entrego o meu caminho, e a minha vida, nas Tuas mãos, escreve o meu nome, no livro da vida, excela com o Teu sangue, para o dia da salvação. Diga assim, Senhor Jesus, eu recebo o Teu sacrifício, que é o único meio, de eu ser salvo. em nome de Jesus, escreve o meu nome, no livro da vida. Irmãos, estenda a mão para cá, vamos olhar para a Lislaine, e desligar ela, de tudo que é do mal, do mundo, e ligando ela aqui, para que no céu seja ligado também. Senhor, aqui está a Lislaine, esta jovem, meu Deus amado, nós como igreja, desligamos ela, de todo o sistema do mundo, sistema pecaminoso, corrupto deste mundo, e ligamos ela aqui, recebendo ela aqui na igreja, porque o Senhor diz, o que é a igreja ligar na terra, é ligado no céu, e assim está a Lislaine, Senhor, meu Deus amado, o nome dela é escrito, no livro da vida, e nós a ligamos agora aqui, Senhor, concordamos, com o retorno dela, para Ti Senhor, meu Deus amado, porque quando o Senhor, meu Pai amado, deu a ela a vida, quando estava no vento da mãe dela, o Senhor já tinha comprado ela ali, Senhor, determinado a ela, e hoje ela retorna para o Senhor, te recebendo, como o único Salvador, em nome de Jesus, nós, meu Pai amado, recebemos e ligamos aqui, para que no céu seja ligado, em nome de Jesus. Lislaine, Pai do Senhor, Deus abençoe, receba o cumprimento da Cimãza, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pegue o nome dela, para nós estamos orando, tá, pegue o nome dela, em nome de Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, que Deus abençoe, tá bom, aí você mais pega o nome dela, e depois, para nós estamos orando por ela, em nome de Jesus, meu Deus, a hora foi embora. Quem vai estar aqui domingo que vem, diga amém. Nós temos culto, quarta-feira, sexta-feira, e domingo, vamos estar fazendo, esse estudo de escatologia, e vamos vir para os menores, mostrando para os irmãos, o objetivo de você ter uma vida com Deus, e eu quero que você esteja aqui, se você quer aprender a palavra de Deus, bem estar conosco, nós vamos estar citando o versículo, hoje foi mais genérico, para nós chegarmos até o milênio, para os irmãos entenderem a tribulação e o milênio, mas vamos estar agora por menores, por cada parte, por menores, cada domingo, com citações bíblicas, para você entender, cada passagem bíblica, que o irmão está citando, o que está dizendo, porque nós estamos falando isso, dentro das escrituras sagradas, e assim você sairá daqui, alimentado, com um curso, você paga para ter um curso de escatologia, e aqui você vai receber de graça, porque de graça recebemos, de Deus, a salvação, e de graça estamos dando, aquilo que buscamos no conhecimento, diante de Deus também, e da sua palavra. E também naquilo que os ensinos também, dos livros, dos homens, também nos proporcionou, de faculdades teológicas. Mas, a princípio, eu quero que você receba a Deus, receba o Senhor na sua vida, e entenda o propósito divino, da salvação para a sua alma. Amém? Irmãos, eu quero passar para uma parte, que eu já atropelei um pouquinho o horário, mas eu quero pedir a parte da ajuda financeira. Nós estamos hoje no último dia do mês, que começará o mês de agosto, nós temos aí, volta tudo de novo, né? Despesa, aluguel, energia, e etc. Despesa. E os irmãos que puderem estar ajudando, os irmãos que fizeram o pedido, tá, da campanha, depois entrega, dia 13 de agosto, morro do seu Antônio, estaremos subindo lá, em nome de Jesus. Vai ser bênção, subiremos lá, em nome de Jesus. Iremos subir, para buscar a face de Deus, buscar a face do Senhor, e receber de Deus, aquilo que Ele tem preparado, para a nossa vida, né, sacrificando, buscando a Deus. Amanhã, cinco da manhã, nós estaremos aqui, em oração, buscando também a face de Deus. Serão, até o dia, 31 de dezembro, aí, outro ano, é outro ano, vamos estar começando novamente. Mas vamos estar orando o Senhor, buscando a Deus, buscando a face de Deus. Dia 13, oração, lá no seu Antônio, no morro do seu Antônio, né, dos mil e quinzentos e sessenta metros, não de altura, mas, caminhando até chegar no topo, né, de extensão, não de altura, alturas que é de cento e poucos metros, não sei, bem a altura. Nós vamos estar, então, fazendo essa oração por todos, você que está ajudando, Deus abençoe, você que veio nessa noite, Deus abençoe você, sua casa, sua família, quarta-feira, às sete da noite, culto de curas e libertações, sexta-feira, libertação em favor do lar e da família, onde Deus, Ele tem vitória para a nossa vida. Você que quiser vir para a oração, cinco da manhã, nesse trinta-dia, vai ser das cinco às cinco e meia, porque nós estamos orando das cinco às seis, mas agora vai ser das cinco às cinco e meia da manhã, todos os dias, das cinco às cinco e meia da manhã, oração, aonde Deus vai estar operando e respondendo a sua oração. Então, dá tempo, dá para os irmãos que quiserem vir e ainda voltar para o trabalho, né?